Salve, 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 minha rapaziada! Chegou o grande dia, chegou talvez o dia mais importante da temporada para o Atlético, se o sonho do tricampeonato da Sul-Americana continua e, cara, para mim, se o sonho de conquistar algum título continua. Óbvio que a Copa do Brasil é uma possibilidade, mas eu acho uma possibilidade muito mais factível a Copa Sul-Americana, então, passando hoje, o Atlético ganha moral para os cinco jogos finais, sendo eliminado realmente. Fica, pelo caminho, uma oportunidade muito boa do clube ser campeão em um ano que tanta coisa deu errado. Eu vou separar o conteúdo de hoje em duas partes. Nesse conteúdo, nesse vídeo, a gente vai falar mais da parte tática, que eu acho muito importante, e depois, no vídeo de uma hora, a gente fala mais sobre a parte emocional, que vem sendo essa temporada para o Atlético, mas eu acho importante, primeiro, a gente entender o que o Atlético precisa fazer de certo, principalmente sem a bola, para conseguir a classificação jogando no Mario Campos. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal, é muito importante. Se tiver o botãozinho de hype, também me ajuda muito lembrar vocês que a KTO é patrocinadora oficial do canal 3 pontos. Antes, eu vou botar aqui o QR Codezinho da KTO para a galera que quiser ir lá apostar nesse jogo entre Atlético e Belgrano. Confesso que eu não sei em quem eu botaria o meu suado de ire. E eu estou com o campinho estruturado aqui, numa fase que é o Belgrano com bola, que é o Belgrano com a saída de 3, Moreno, Rebola e Meriano. Aí, os dois volantes, Quignon e Rolon. O Longo ainda não deve ser titular para essa partida, então a galerinha da piada rolou um longo, não vai ser hoje. Aí, dois alas muito abertos que viram quase que pontas. O Velasquez, que deu assistência no último jogo, e o Barinaga. O Metile, como esse articulador. Nico Fernandes, o Vita Fernandes e Franco Rara na frente. Ah, Thiago, como a gente pode se proteger? Qual é o principal ponto forte do Belgrano? Fazer essa rotação de bola. Desde a defesa, Moreno para Rebola, Rebola para Meriano, vai e volta no Rebola. Aí, chega no Quignon, Quignon para o Rolon, abre o jogo. O jogo do Belgrano, ele é principalmente focado nos alas. Isso é muito importante de dizer. Velasquez e Barinaga são os jogadores que mais condicionam a maneira de atacar do Belgrano. E, por isso, usa dois atacantes sempre. O gol que a gente toma é um sintoma desse cenário. Por quê? Porque você tem Rara e Nico Fernandes na área. O Kaique sai da área, deixa o Thiago Heleno sozinho. E não pode gerar esse cenário de um zagueiro ficar com dois atacantes bons finalizadores. Eu acho que tem alguns pontos importantes para a gente tratar aqui. Quem vai marcar os pontos do Belgrano? Eu tenho a seguinte teoria, tá? Baixa Coelho o máximo, baixa Canob o máximo. Óbvio que, pô, quando a bola está aqui na esquerda do Belgrano, o Coelho baixa mais um pouco, o Canob já fica mais sobre aviso aqui para a hora do contra-ataque. Quando a bola estiver com o Barinaga na direita, o Coelho já fica mais no contra-ataque, sabe? Mas eu acho que você ter o ponta acompanhando o ala e o lateral fazendo cobertura é fundamental. É fundamental. Porque, por exemplo, o Metile pode se apresentar aqui, tabela, outra passagem do Velasquez. O Eric faz a cobertura. O Metile pode se apresentar aqui, outra passagem do Barinaga. O Schivel faz a cobertura. Então, Canob e Coelho vão ser muito importantes nesse jogo sem bola. Canob e Coelho vão ser muito importantes nesse cenário de fazer com que esse jogo lateral do Belgrano não aconteça. São laterais que são realmente muito ofensivos, gente, ao ponto de pisarem na área. Então, o lateral, ele tem que acompanhar e ficar muito atento com as costas, tá? O Barinaga já fez gol aproveitando as costas de lateral. O Velasquez já deu assistência aproveitando as costas de lateral. Então, é um jogo muito baseado nisso. O meio-campo deles toca a bola bem. Metile, Quignon e o Rolon também são os jogadores que vão fazer essa circulação de bola acontecer. Então, o Fernandinho e o Christian vão precisar fazer esse balanço defensivo bem feito, né? Porque, por exemplo, em algum momento o Fernandinho vem pra cá. Aí o Christian vem junto. Aí o Fernandinho vem pra cá. O Christian vem junto, sabe? Em alguns momentos é importante você ter até a recomposição dos Apele. Eu acho que em alguns momentos você ter o meio-campo em um 4-1, 4-1 faz mais sentido. Deixar o Belgrano girar a bola numa zona mais distante da área. Foi assim que, por exemplo, eles se complicaram. Tanto contra a União, tanto contra a Sarmiento. Tendo muito mais a bola. Mas ficando com uma bola numa zona um pouco mais distante do gol. Acho que o segredo acaba sendo esse. Porque é natural que o Belgrano tenha superioridade numérica por aqui, sabe? Vai girar a bola, vai girar a bola, vai girar a bola. Mas nessa zona eles não podem entrar. Nessa zona eles não podem gerar jogo. Eu acho que vai ser um time que em muitos momentos vai tentar fazer isso aqui, ó. Atrair o Atlético. Até baixando os alas. Para. Ter jogo longo com os pontos. Então o Canobio sobe pra pressionar. O Coelho sobe pra pressionar. O Maestriani sobe pra pressionar. Fernandinho. O Cristian. O Zappelli. Aí o Esquivel. Aí o Eric. Aí o que que isso acontece? Gera um contra um entre os zagueiros. Eles são atacantes muito experientes. São atacantes que sabem sustentar essa bola longa. São atacantes que sabem fazer esse jogo direto acontecer. Aí espera o time todo transicionar. E é um time que transiciona tanto defensivamente quanto ofensivamente muito rápido. Então isso pode ser um perigo também. Sabe? E cara, ficar atento à bola parada. A bola parada por ter três zagueiros muito altos e mais dois centroavantes. São pelo menos cinco bons cabeceadores. O Barenaga também é um ala que cabeceia muito bem. Cabeceia muito bem. Então é mais um perigo pra gente ficar atento. Bola parada ofensiva dos caras é realmente muito perigosa. Agora eu vou falar de um Atlético atacando. Mas como eu acho que o Atlético vai atacar mais em transição do que de forma estática. A origem de mais espaço que eu vi deles é essa aqui, ó. Vou botar o Zappelli aqui. Trazer pra cá. Trazer pra cá. Trazer pra cá. Essa zona aqui. O ala sobe, tá? Ao mesmo tempo que gera perigo, o ala sobe e deixa espaço. Esse espaço aqui, que é um espaço entre a subida do ala e entre a zona do zagueiro, é um espaço que o Belgrano sofre muito. É um espaço que o Belgrano sofre muito. Essa zona é mais ou menos aqui. Sabe? Porque é uma zona que o zagueiro não sabe se recua, se ataca, se ataca, ele cede as costas, sabe? E até os alas voltarem, muita coisa pode acontecer. Porque eu volto a dizer, são quase pontas. Então, o momento de transição que o Atlético tem que aproveitar, é esse momento que os alas subiram. Ah, Thiago, mas você falou que Canobe e Coelho precisam ajudar na marcação. Mas foi o que eu falei. Pelo menos, o do lado oposto tem que ficar atento e o do lado do jogo, da bola estar rolando. Cara, precisa sair o mais rápido possível. Precisa disparar. Se tu pega o gol do Canobe contra o Bracantino, a gente tem esse lance em disparada, assim. A gente tem esse lance em ataque muito direto, que acontece de maneira muito rápida, né? E os pontas, eles protagonizam sempre buscando esse jogo pra dentro, pra você tirar o zagueiro do prumo, assim, sabe? Se o Quede, ele vai de fora pra dentro, ele não é mais responsabilidade do Velasquez. Ele passa a ser responsabilidade do Meriano. E o Meriano sai pra dar o bote, o Rebola tem que cobrir, o Rebola tem que cobrir, o Moreno tem que cobrir. Nisso, o Canobe entra nas costas. Então, é esse efeito manada que a gente quer causar no time deles. Mas, eu acho que tem um momento que eu acho que a gente pode construir com mais conforto, que é assim, ó. Moreno, Rebola, Meriano, Velasquez, Rolon, Quignon, Metire e Fernandes. Saída de bola do Atlético, tá? Saída de bola, Thiago olhando pra Kaique Rocha, vem no Esquivel, vem no Eric. O Atlético começa a se estruturar. Maestrani se coloca entre os zagueiros, Zappelli vem pra entre linha, Quede muito aberto de um lado, Canobe muito aberto do outro. Aí você tem o Christian virando o meia, e você tem o Eric virando um volante. Qual é a grande parada pro Atlético nesse sentido? São duas. Dois pontos pra serem levados em consideração como pontos fortes pro jogo. Primeiro de tudo, são três jogadores que pressionam mal. Tanto o Nico Fernandes, quanto o Metire, quanto o Rara, não são jogadores tão físicos, não são jogadores de tanto pulmão. Então essa saída de bola não vai ser a saída de bola que a gente tomou tanta pressão, por exemplo, do Bragantino. Acho que a tendência é até eles recuarem mais, beleza? Acho que a tendência é eles pressionarem num bloco mais médio, não pressionarem alto. Mas a partir do momento que isso acontece, o Atlético tem mais liberdade pra sair com a bola. O Atlético tem mais liberdade pra trabalhar essa bola entre os três, fazer a bola chegar no Fernandinho, aí que entra o grande pulo do gato, o meio campo. Por quê? Existe um 4 contra 3 no meio campo. Existe uma situação de inferioridade numérica no meio campo pro Belgrano. Porque o Belgrano, ele prefere ter a superioridade numérica mais perto da área. O grande ponto é, se a gente for conseguindo quebrar a linha, por exemplo, o Fernandinho faz a bola chegar no Zapeli. O Zapeli tem que ser marcado pelo Quinhon. Se o Zapeli é marcado pelo Quinhon, o Fernandinho sobe. Beleza? E não vai ter nenhum volante ali. O Zapeli é um cara que joga rápido. Marcou no Quinhon, vem no Rolão. A gente vai começar a empurrar o Belgrano pra trás. Empurrando o Belgrano pra trás, a gente pode ter circulação de bola. Faz a bola chegar na esquerda e o Esquivel sobe sem marcação. Porque o Vitor não vai acompanhar ele. Gera uma situação de perigo. Ou se você chama aqui pra construir tudo pelo lado esquerdo. O time dos caras faz o balanço. Lembrando que a gente tem superioridade numérica no meio campo. A gente circula a bola. Fernandinho, Eric, Coelho. Bota o Coelho em condição de um contra um contra o Velasquez. Entendeu? E você deixa o Eric livre pra pisar na área. Como, por exemplo, aconteceu o gol do Atlético. O fato dos caras terem que se afundar, faz os jogadores, principalmente da base do Atlético, ficarem livres. Então, eu não duvido que o Fernandinho apareça mais à frente, que o Eric apareça mais à frente. Aí a gente vai ter que tirar a vantagem desse lance de um contra um. Mas já no jogo na Baixada, o Atlético tentava se concentrar mais pelo lado esquerdo. Pra quê? Pra atrair o Belgrano. Pra tentar botar o Coelho nessa situação. Pode ser uma situação interessante, até pensando numa bola longa. Numa inversão do Esquivel pro Coelho. O problema é que o Esquivel não pode errar essa jogada, né? Porque se ele erra... A gente perde. A gente tá todo desprevenido aqui. Então, assim, vai ser um jogo muito nos detalhes, cara. Vai ser um jogo muito nos detalhes. Tem muitos detalhes táticos pra essa partida. Assim como foi Fortaleza e Rosário Central. Assim como foi Botafogo e Palmeiras. Assim como foi Cruzeiro. Vai ser Cruzeiro e Boca Juniors. Vai ser Flamengo e Bolívar. Então, a gente tem que estar muito atento aos detalhes. Mas, pra mim, os grandes perigos são exatamente esses. Os cruzamentos dos alas do Belgrano. Beleza? A bola parada e ofensiva. E esse um contra um de Franco Rara e Nico Fernandes contra Thiago Heleno e Kaique Rocha. Ali, eu acho que realmente mora o perigo pro Atlético. Valeu, pessoal. Tamo junto. Eraz.